Porque a beleza te escolheu Para se representar O mundo pode ser seu Você só deve ser Ou estar Porque o belo te elegeu Para se mostrar O mundo quer te pertencer É só você querer Ou desprezar Comigo não, belíssima Com truques não, belíssima Comigo nada menos do que você me deixou Entrever Por trás do aço do reflexo que te faz embevecida Olá, amigos, web e telespectadores do programa Com Amor, Arte e Cultura, entrevistas com pessoas de sucesso e muito mais. Através do programa, sempre uma mensagem cheia de amor do escritor e acadêmico ao inglês. Bem, amigos, hoje o nosso programa está muito especial. E nós vamos hoje falar um texto que é maravilhoso. Mas depois de começar, não sai daí que eu volto já já muito mais. Arte e cultura, entrevistas com pessoas de sucesso e, é claro, literatura para você aqui no programa Reda Prato com muito amor para você. Até já, não sai daí. Com truques não, belíssima Bom dia de volta, amigos, com o programa FOMO e com oferecimento do guidador Arte e Filho Sabor. Vamos, então, a mensagem do escritor e acadêmico ao inglês. A vida é como a grande corrida de bicicleta, cuja meta é cumprir, é vencer a nossa vida pessoal. No início estamos cheios de entusiasmo, camaradade, mas à medida que vai se aproximando das curvas da bicicleta, enfim, aí as pessoas comem e você fica enfrentando os desafios com a própria bicicleta, com as curvas. E o que acontece? Essas pessoas todas somem, porque elas ficam no carro de apoio, elas ficam ali batalhando com você. Mas no início estão todas cheias de entusiasmo, de alegria, enfim. E aí a gente pergunta, vale a pena desistir? Você falando de desistir? É claro que não. A gente fala assim para quem é a minha vida. A gente fala assim para quem é a minha vida. Não é tão grande. A gente fala assim para vocês que a minha vida não há. Então, se você parar com a sua bicicleta e parar de dedalar a sua bicicleta, com certeza que você vai encaminhando. Então, é importante que a gente continue, né, sempre com a nossa bicicleta. Sempre luz de nossos sonhos. Então, é isso aí. Eu volto já já. Depois, começamos a te dar dicas de literatura para você, como avante, aqui. Eu vou gravar na vida prática. Até já.